Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó Pra uma casa na cidade nem que seja bangaló Eu moro lá no deserto sem vizinho vivo só Só me alegra quando pia lá pra aqueles gafundó É o Nhambo, o Chitã e o Chororó É o Nhambo, o Chitã e o Chororó Quando rompe a madrugada canta o galo carijó Via triste a coruja na cunheira do paió Quando chego o entardecer via trinta e hoje a ó Só me alegra quando pia lá pra aqueles gafundó É o Nhambo, o Chitã e o Chororó É o Nhambo, o Chitã e o Chororó Não me dou com a terra roxa, com a seca larga pó Na baixada do areião que eu sinto prazer maior É o Nhambo, o Chitã e o Chororó Só me alegra quando pia lá pra aqueles gafundó É o Nhambo, o Chitã e o Chororó É o Nhambo, o Chitã e o Chororó Eu faço minhas caçadas bem antes de sair o sol Minha espirrada de cartucho patronada e tiracó Tenho buzina e cachorro pra fazer